Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas Provelenistas e hoje eu vou falar pra você. Você tem dificuldade de deixar o seu dedinho bem redondinho como a gente ensinou aqui na nossa aula de mão de arco? Se você não viu ainda, veja a nossa aula aqui, a minha aula sobre como segurar o arco, tá bom? E se você tem dificuldade de deixar o seu dedinho redondinho aqui de pé, presta atenção e tem um acessório que você pode colocar aqui, um buraquinho aqui, ó, e vai te ajudar a ficar com o dedo bem certinho até que você aprenda e depois possa tirar esse acessório. Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é que eu não uso isso daqui com todos os meus alunos e eu não saio usando logo de cara isso daqui com os meus alunos. Primeiro, eu tento de todas mil maneiras fazer com que ele fique com o dedinho bem redondinho eu estimulo, eu peço e faço com que ele fique com o dedo e treine fazer isso. Eu uso só de último recurso essa pecinha, depois que eu já tentei de tudo, tá? Eu tenho alunos que eu já fiz 10, 12, 15 aulas desde a primeira aula e aí eu falei assim, não, não vai ter jeito, vamos colocar, usei por 3, 4, 5 semanas, tirei e ficou bom, tá bom? Eu só tenho um aluno que ele usa direto a pecinha que é porque a mão dele soa demais, soa demais, soa demais a mão dele. Pinga, sabe quando pinga a mão? Existem algumas pessoas assim, né? E aí o dedo dele fica tão molhado que ele não consegue deixar o dedo aqui. Então pra ele a gente colocou um e deixamos, ele fica full time com isso daqui só por conta disso daí, ok? Bom, esse aqui que eu tô segurando, espero que dê pra você ver aí o formato dele, vamos tentar dar um zoom. Ele é o Pink Hold, tá bom? Pink Hold e você vai encontrar pra comprar igualzinho ele lá na charmusic.com S-H-A-R music.com É nos Estados Unidos e não entrega no Brasil. Se você quiser você tem que usar aqueles sites de redirecionamento pra poder mandar pra você aqui no Brasil. Lá custa aproximadamente 5 dólares se você for comprar uma unidade dessa daqui, ok? Mas presta atenção que no final desse vídeo aqui eu vou te falar um jeito de você fazer um e vou te dar tudo de mão beijada passo a passo como construir um com fita isolante na sua casa e vai ficar top. Você pode usar com os seus alunos ou você pode fazer pra você mesmo. Fica ligado até o final pra você não perder isso daí. Um outro que existe, que eu acredito que seja o primeiro que inventaram, que saiu, é o Hold Buddy, que chama. Ele é da Things for Strings. Então, things, né? Things com T-H. Things, quatro, things. Things for strings, tá bom? Things, quatro, strings.com Você encontra pra comprar também na Amazon, ok? Procura lá. Esse suportinho, ele é em duas partes. O de violino. Ele tem um peixinho. Essa parte aqui é um peixinho. É um formato de um peixinho, tá bom? E tem uma outra parte que encaixa aqui pro aluno fazer essa forma da mão bem legal. Que é um sapo. Ele entra dentro do arco aqui e fica então um sapo. E o peixinho pra fazer a forma da mão certinho. Eu também uso muito, 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 muito pouco isso daí. Eu tenho pra emprestar pra algum aluno por umas duas, três, quatro, cinco semanas e ele me devolve, ok? Eu não peço pro aluno comprar isso. Esse aí, você vai achar. Ele é um pouquinho mais caro. Acho que ele custa uns 20, 25 dólares. O conjuntinho, você pode comprar separado também e mandar entregar aqui no Brasil pra você. Agora, eu vou te deixar um link aqui embaixo. Que é de um passo a passo da professora Brenda Brenner, que é dos Estados Unidos, tá bom? Da Indiana University e ela ensina nesse vídeo, passo a passo, a construir um pink hold desse daqui, tá bom? Pink house, ela chama de pink house. É pink porque nos Estados Unidos esse dedo aqui é o pink pra eles. Eles chamam de pink, ok? Então, pink hold, né? Pra segurar o dedinho. Pink house, a casa do dedinho. Que é o que ela vai te ensinar nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. E aí você vai assistir esse passo a passo. E você consegue construir um bem bonitinho, bem firme. Ah, Ricardo, será? Eu também. Quando eu vi a primeira vez esse vídeo, eu achei que não ia dar certo. Mas eu fiz e eu vi fazer e dá super certo, ok? Como que eu sei disso? Eu fiz um curso pra professores na Indiana University, nos Estados Unidos. Fiz online, né? Em julho de 2021 eu fiz esse curso. E foi sensacional. Com a Mimi Sveig, que foi professora do Joshua Bell, a Brenda Brenner e outros professores americanos. E num momento lá, ela mostrava esse vídeo, compartilhava com a gente. E eu vou compartilhar com você pra te ajudar a usar com o seu aluno ou fazer pra você mesmo, se você é violinista. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa o seu like, compartilha, comenta aqui. Interage no vídeo, que eu entendo que você tá gostando. E vou criando mais conteúdos, de acordo com o que eu vejo que vocês estão gostando. Capricha daí? Eu capricho daqui. Links aí na descrição pra você ser nosso aluno e saber mais também do nosso grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp aqui pra você que assiste o canal. Tá o link aí na descrição. Falo só no finalzinho pra ver quem é que pega esse link aí. Obrigado e até mais.